Música 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 Eu não aguento mais vir aqui sem via de trabalho, João Eu não aguento mais vir aqui, eu não aguento mais vir aqui Eu não aguento mais vir aqui, eu não aguento mais vir aqui Eu não aguento mais vir aqui, eu não aguento mais vir aqui Eu não aguento mais vir aqui Obrigado por assistir.